É baile de favela, olha só que vai dar, os faceiros estão presentes pra poder representar Tem aqui chupa, tem aqui senta, tem aqui rebola e câmera lenta Os faceiros estão na bala, nervoso cheio de ódio E eu vou mandar pra elas que tá resolvido Porque é só no pelo, é só a pintura e o tito vai ter que se envolver com o bandido Preste atenção, bebê, vai! Só preste aí, ó! A sua amiga quer pau, a sua amiga quer pau Se quer pau, nós já, se quer pau, nós já E a sua amiga quer pau, a sua amiga quer Toma a filha entrada do maluco original Toma a filha entrada do maluco original Toma a filha entrada do maluco original Agora sinta, bebê, sinta, bebê, aí, ó! Oi! Sentar no grau, quicar no grau Senta no grau, quicar no grau Quer, quer, quer Aê! Oi! Sentar no grau, quicar no grau Sentar no grau, quicar no grau Sentar no grau Olha que se ígalo, se ígalo, se ígalo Eze aparelho, se ígalo É baile de favela, olha só quem vai dar Os raceróis tão presentes pra poder representar Tem aqui x şehurar, tem aqui zenda Tem aqui remola e câmera lenta Os raceróis tão na mala, devoto, cheio de ódio E eu vou mandar pra elas que tá resolvido Porque é só no meu, é só aventura Se liga aí, ó A sua amiga quer pau A sua amiga quer pau Se quer pau, nós dá Se quer pau, nós dá A sua amiga quer pau A sua amiga quer pau Se quer pau, nós dá Tchuuu Oi Toma penetrada do maluco original 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 Agora vai, bebê, agora senta, vai Senta no grau Quica no pau Quica no pau Isso, bebê, sinta Senta pra mim, vai Senta no grau Quica no grau Senta no grau Agora toma penetrada Toma penetrada do maluco original 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 Toma penetrada do maluco original